Basta ver politicamente, não estávamos a falar há pouco, já é uma realidade, e não é só politicamente, é a todos os níveis. É quase que um contrassenso a minha opinião, porque na realidade eu gosto dessa questão. Ou seja, eu tenho sempre alternativas que de alguma forma eu tento explorar pontualmente para diversificar aquilo que estou a aprender, ou seja, para não estar-se só focado nesta área. Mas na realidade, para uma pessoa que gosta de evoluir constantemente e sobretudo estar numa curva de aprendizagem sempre exponencial, esta metodologia, este algoritmo acaba por ser perfeito na essência de que me dá efetivamente aquilo que eu estou à procura, ou seja, eles antevêm aquilo que são os meus comportamentos. O Facebook consegue-me apanhar mais do mapa-mundo em 4 dias do que toda a nossa história e todos os nossos registros. Isto é assustador, ok? Ou seja, eles antevêm aquilo que eu próprio possa gostar. Eu comecei recentemente a jogar paro e automaticamente ele já percebeu que eu já gostei daquilo, ok? Ele já percebeu, porque eu fui consumir conteúdos nos diversos lados, ou seja, o meu feed mudou. Até ao momento era um tipo de conteúdo, agora já há outro completamente diferente. E essa adaptação acaba por ser boa para o utilizador, mas acaba por ser limitativa, porque se tu não tiveres a capacidade, isto é como tudo, não é? Tem muito a ver com a tua postura, não é? Se não tiveres a capacidade de ver um bocadinho fora da bolha, vais ter sempre uma opinião enviesada. Mas, na verdade, esses grupos sempre existiram, eram feitos de formas diferentes, não é? O que é que são os partidos políticos? São ideologias, mas não são só ideologias. São grupos de controle de opinião, são grupos de massificação de opinião, ou seja, isso já existia na realidade. Não eram algoritmos, eram pessoas e eram pessoas específicas naquelas comunidades para movimentar e causar este poder de opinião. Simplesmente agora não é uma pessoa, acaba por ser um algoritmo e acaba por ser tão grave como na altura também era essa pessoa que acabava por nos condicionar, ou grupos religiosos, ou por aí fora, o que fosse. Ou seja, tem muito a ver com a nossa capacidade de nos deixar controlar e condicionar ou não.